Agora, vamos voltar, 150 milhões de anos, para descobrir a França Jurássica. Estão ouvindo? Vamos fechar os olhos por um instante e abri-los num outro tempo. Quando toda essa região da França era um mar. Ao voltar ao passado, podemos imaginar como as cadeias de montanhas foram nascendo, onduladas, formando os mais variados desenhos. Nessa, o chapéu da guarda de Napoleão. Imensos lagos também surgiram, colorindo o cenário com tons de verde, azul e o branco do calcário típico daqui. Essa paisagem do nordeste francês, encostada nos Alpes Suíços, é uma aula de geologia de tirar o folho. Arrebatadora. Não é à toa que a rocha de Solutré é um dos símbolos da região da Borgonha-Franche-Pontê. O imponente monumento natural, que lembra um grande castelo, se tornou um cartão postal, como o pão de açúcar no Brasil. Aprendemos e nos deslumbramos ao mesmo tempo. E nessa matéria, teremos um professor que torna tudo mais simples e divertido. O geólogo Michel Campy usa não só o conhecimento, mas nas explicações. Os gestos firmes e teatrais dispensam até a tradução, quando eu pergunto como aquela montanha tomou essa forma. E se formou por compressão das rochas, mas com uma pressão forte. E essas listas são como camadas do tempo. Uma outra, uma outra, uma outra, uma outra. É como se fosse um instantâneo, uma foto de um certo momento da Terra. Uma parte bem pequenininha da história da Terra, que já tem mais de 4 bilhões de anos, e não para de se transformar. Como esse lugar que parece a superfície da Lua. Na placa, encontramos uma explicação poética para o fenômeno que acontece aqui. A água escultora exerce sua arte de erosão. O gelo escama as pedras. A chuva martela as rochas. A água vai dissolvendo o calcário, escorrendo pelas fissuras, formando longas fendas. Algumas tão profundas, outras com a vida brotando da escuridão. Mas como nós humanos vivemos apenas uns 80 ou, com sorte, 90 anos, segundo o professor, não vemos as metamorfoses do nosso planeta. Nós estamos sentados aqui sobre 150 milhões de anos de história da Terra. Esta é a região do Jurá. E veio daqui o nome Jurássico, que batizou o período marcado pela separação dos continentes e pelo domínio dos grandes dinossauros do planeta. Só que este é o Jurássico Parque da vida real. Cada cor é a pegada de um animal diferente? Exatamente. Cada cor é um animal. que possui um, 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 um... Aquilo que a gente vê nos filmes, que é pura fantasia, aqui é de verdade. Essas marcas no chão, pintadas, são pegadas de dinossauros. É a coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Como é que foi possível essas pegadas permanecerem aqui? Nosso professor diz que estamos sobre o que era mar milhões de anos atrás. Os dinossauros percorriam esse lugar na maré baixa, quando o terreno de argila ficava lamacento. As pegadas ficaram como formas que se consolidaram e foram preservadas, cobertas por camadas finas de areia trazidas pelas ondas. Você deve estar se perguntando por que boa parte delas está pintada. As cores são de uma resina especial para conservar as marcas e tornar mais visíveis aos visitantes os caminhos percorridos pelos maiores animais que já pisaram na Terra. Mais de 1.500 pegadas foram encontradas aqui. Elas revelam trilhas feitas por dinossauros herbívoros, que eram animais enormes, com mais de 10 metros de altura, e outras feitas por dinossauros carnívoros, que eram animais menores, mas muito ferozes. O que é isso? O que é isso?